As mulheres vão participar dos debates da Conferência Rio Mais 20. Com novas integrantes, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher pretende levar a conferência a assuntos de interesse do público feminino. Na reunião de hoje, tomaram posse seis conselheiras. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher é formado por 42 integrantes que representam o governo e a sociedade civil. O conselho, que hoje é vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi criado há 27 anos. Ele participa da elaboração de políticas públicas para eliminar a discriminação contra as mulheres e garantir a participação delas nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Amanhã, o Conselho vai discutir a participação na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Uma discussão dos debates que estão permeando a Rio Mais 20. que é economia verde, sustentabilidade, inclusão social, inclusão econômica, inclusão de gênero. Uma das principais questões que está colocada é a questão da reforma agrária, da distribuição da terra, a questão do modelo de produção que neste momento se desenvolve, que é um modelo químico, extensivo, agroexportador e que para nós nos preocupa. E nós queremos, mais do que nunca, fazer o debate da importância de um projeto de agricultura baseado na agroecologia, no respeito às sementes e também na produção de alimentos saudáveis.